Oi galera, eu falo da Bandex, eu vou provar mais um vídeo, mano, o vídeo aqui é mais um de agradecimentos, cara Eu bati a meta de um mil, um milhão de inscritos, eu ia falar, mil inscritos, cara, eu creio que tá mais, né, quando eu lanço jogar esse vídeo E tá aí, mano, a moto, só o Grêmio, mano, agradecendo muito, os joinha, a galera daqui É, o pneu como é que tá aí, os dois pneus, vou mostrar pra vocês aqui, que parei bem na parte É, eu peguei essa pancada com um colega meu, ensinando ele a andar, faz tempo já, e ele tá vazando esse pneu zerado E tá vazando, mano E dizer pra vocês aí que, moto tá aí, só o Grêmio, do mesmo jeito Eu vi um cara de moto passando, tá meio longe, lá atrás Pois é, galera, agradecendo essa satisfação imensa aí, tá proporcionando aí, chegar até essa meta Eu pensava que eu ia chegar, mas não agora, agora, né Mas, quero agradecer, cada um, mano, cada um que deu um like Que acreditou, vou passar aqui pro outro lado Cada um que acreditou Eu tô aqui na EMA, distante um pouco da minha cidade, mais de 10 quilômetros E vai passar uns caras ali já de moto, os caras que já estão brigando na moto E quer dizer pra vocês que, pra mim, é uma satisfação muito grande, mano É uma... Os caras estão na carreira ali, velho, ó, passaram no chapado, mano É uma satisfação muito grande, é, é, chegar, né A gente acredita que a gente vai chegar mais com o tempo Mil inscritos pra mim, velho, já tá boa demais Claro que eu quero mais, né, mas Por que não? É... Isso pra mim é uma honra muito grande, cara Tô fazendo um vídeo e vem um colega lá atrás O Alan da 650 tá lá atrás Ele viu o buraco lá, a estrutura zoada Então é isso, galera Dá um joinha, fortaleça Corre aí, o carro tá passando aqui mesmo É assim mesmo É sem corte Tá vendo o Alan Aproveitar, ele vai passar por aqui loucão, mano E é só agradecer, mano Agradecendo cada vez mais Vou mostrar a passagem dele aqui Lá veio ele chapado Ele não viu que eu tava gravando Agora que ele sabe que eu tava gravando Aaaaaaah É bom demais, galera Continua Se inscreva no canal, cara Muito feliz aí Chegar mil inscritos Valeu Até o próximo vídeo